Eu fiquei calada, 38 anos de minha vida, achando que eu, como mulher, eu, como negra, minha voz não importava a ninguém. E o Brasil me deu esse palco. Cheguei aqui ao lado de meu esposo, o consul-geral da França, em 2012, e dentro de um país onde eu consegui entrar diretamente numa certa elite, onde eu não tinha negros. E escutei muito que o racismo no Brasil não era da pele, que era econômico-social. E eu falei, não, é da pele mesmo. Porque eu, sendo uma mulher, dentro desses privilégios, hoje vestida de branco, será que se eu saio daqui as pessoas vão achar que sou uma babá? Na minha própria casa, eu recebia seis mil pessoas por ano na residência consular. E o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada da residência. Quantas vezes as pessoas passaram na frente de mim, achando que era a empregada doméstica da minha própria casa? Porque é tudo muito sutil. Outro dia, fui palestrar para a Globo e me senti na primeira fila reservada para os palestrantes. Uma pessoa da organização veio me pedir de me sentar atrás. Eu falei, não, eu sei ler, está escrito reservado. Ela me falou, sim, para os palestrantes. Então, são coisas pelas quais o branco, essas humilhações, não vão passar por essas humilhações. E depois é muito confortável falar, mas é o negro que não tem autoestima, é o negro que se odia entre eles, é o negro que tem próprio racismo. Claro, somos bombardeados pela mesma narrativa. Então, outro dia, eu estava saindo do JK, ou Iguatemi, lá em São Paulo, e encontrei, cruzei com uma mulher negra que conhecia, e ela estava com uma sacola. E eu, começamos a bater um papo, sei que ela se casou com uma mulher francesa, então, e falei na saída do shopping, e você trabalha aqui? Quando ela me falou que não, eu me dei conta que meu preconceito colocava essa mulher negra só na possibilidade de estar nesse shopping de luxo, trabalhando. Então, é isso que quero mostrar para vocês, o quanto o racismo, ele não existe só no vizinho, no cocielo, no vac, naquela pessoa. Não, está dentro de todos nós. E é de lá que precisamos iniciar essa jornada, enxergar nossas sementinhas de preconceito que já nasceu há muito tempo através dos livros infantis, através dos nossos livros didáticos, através de toda a produção cinematográfica, audiovisual, pela qual somos bombardeados o tempo todo, e que não colocaram coisas, referências, como Oscar Freire, como André Rebolsas, como Teodoro Sampaio, Machado de Assis, assim, todos esses negros que participaram da criação do Brasil foram embranquecidos ou nem colocados lá. Por isso que acho muito importante poder ter a oportunidade de falar na frente de formadores de opinião sobre essa questão, o quanto precisamos reequilibrar nossa sociedade e o quanto nossa sociedade feliz vai ser através também da inclusão do outro e da reparação do outro. Para continuar produzindo esse conteúdo e muitos outros, precisamos do seu apoio. Clique no link do Apoie-se na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.